Quanto pagávamos no nosso apartamento em Portugal, de 3 quartos, incluindo internet, TV a cabo, toda a mobília da casa, inclusive talheres, pratos e tudo mais, isso há um ano atrás. Fique até o final do vídeo e veja quanto pagávamos nesse belo apartamento em Leiria, Portugal, no ano de 2021. Se você está planejando uma mudança para Portugal, sabe que nesses últimos anos os arrendamentos aumentaram muito e os donos das casas estão muito exigentes, para se encontrar uma casa está cada dia mais difícil. Na época em que morávamos já estava muito complicado, eu me lembro que uma vez eu procurei uma pessoa que estava arrendando uma casa em Marinha Grande e ele me pediu um ano de arrendamento adiantado. E esse apartamento onde nós moramos em Leiria foi de fato um presente de Deus. Nós estávamos no Algarve, com muita dificuldade de encontrar um apartamento, achamos um T1 lá, T1 para quem não sabe é apenas um quarto, sem mobília, sem nada, por 500 euros. Quase nós arrendamos ele, mas aí decidimos que não ficaríamos mais naquela região, que iríamos para a região de Leiria. Eu então, como sempre, comecei a pedir orientação para Deus, pedi para que o Senhor abrisse a porta, nos preparasse um apartamento excelente em Leiria e foi o que aconteceu. Em todo momento eu ficava pesquisando, olhando nos grupos e nos locais onde as pessoas anunciam os apartamentos. Foi quando de repente eu vi um anúncio de uma mulher, que inclusive hoje essa pessoa é muito especial para nós, ela se tornou a nossa amiga, a dona desse apartamento que nós arrendamos em Leiria. Estava anunciando os quartos desse apartamento, a ideia dela era arrendar os apartamentos para estudantes. Foi muito interessante que quando eu falei com ela, tempos depois, ela disse assim que do jeito dela, ela estava pedindo para Deus preparar pessoas para arrendar esse apartamento. Olha só que interessante. Estava pedindo a Deus para preparar pessoas para arrendar o apartamento dela. Então eu entrei em contato com ela, ela de imediato disse para nós virmos para a Leiria, nós colocamos todas as nossas coisas dentro do carro e fomos para a Leiria. Chegando lá, nós vimos o apartamento, eu vou te mostrar agora daqui a pouco no vídeo, um apartamento maravilhoso com tudo dentro, completinho, com três quartos, com TV a cabo, internet incluída. Depois ainda ela levou um aparelho de TV para nós que não tinha na casa. O local do apartamento é excelente, eu creio que cinco minutos de carro nós chegávamos ao centro de Leiria, até menos. E o mais importante, olha só como é que Deus é maravilhoso. Eu sempre vou falar de Deus aqui no meu canal, porque Deus é tudo para nós, e Ele é o nosso pastor e nunca vai nos deixar faltar nada. Então essa mulher maravilhosa arrendou esse apartamento para nós sem pedir nenhuma calção, nenhum arrendamento adiantado, sem nos conhecer, sem pedir fiador algum. Quando nós chegamos no apartamento, fomos recebidos por uma mesa farta, cheia de alimentos, cheia de comida para nós. Aí depois ainda ela nos levou roupa para as nossas filhas, coisas para as nossas filhas, coisas para a nossa casa. Semanalmente ela levava para nós um copo de leite para nós enfeitarmos a nossa casa. Então foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na nossa vida. Portas que se abriram de uma maneira extraordinária para nós em Portugal. E agora eu quero mostrar para vocês o apartamento que nós moramos lá. Fica até o final do vídeo que eu vou contar para vocês quanto nós pagávamos nesse apartamento maravilhoso. E aí pessoal, então aqui é a sala, uma sala bem ampla, bem grande e o apartamento já veio todo mobiliado. Tá aí minha filhota, tá aí minha filhota, deitada assistindo desenho, olha lá, vem com a mesa, vem com tudo. Tem lareira aqui ó, televisão com internet, televisão a cabo com internet e tudo mais. Aqui fora tem uma varanda, uma sacada. Tá saindo aqui, tem um armário aqui logo que você entra, que é para você guardar as blusas quando você chegar. E também vai ficar mais fácil para quando você sair, as blusas já estão aí. Aqui tem uma sapateira também logo na entrada. Você já entra, deixa os sapatos aí, é hora de sair também. Aqui tem a cozinha. Cozinha toda equipada também. Máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, tem todos os utensílios de cozinha aqui. Olha o fogão com forno. Fogão daquele atual já, cooktop, não sei como é que chama isso aí. Tem até uma parada aqui que suga a fumaça. Olha a cozinha bem legal. A geladeira já tudo incluído. Mesa, tem ali um micro-ondas. Aqui mais uma janela. Aqui bate bastante sol. E a casa toda ela tem o sistema de aquecimento central, mas nós nem usamos isso aqui. Mas tem na casa toda. Aqui também tem. Aqui nós usamos então os banheiros. Tem dois banheiros. Um aqui. Banheiro bem legal. Esse aqui não tem chuveiro. E aqui temos mais um banheiro. Esse aqui já tem a banheira. Tudo certinho. Banheiro bem amplo, bem gostoso. Aqui temos um quarto. Onde está a Emanuela. Colocamos as duas camas ali. Aqui no final tem outro quartinho. Esse aqui eu uso para gravar os vídeos. Para ficar aqui meditando, tocando violão. Os quartos todos eles têm, já tem guarda-roupa. Esses móveis são tudo da casa. E aqui tem o outro quarto. Que a mulher já deixou aqui para nós um aquecedor. Aqui estão todas as nossas malas ainda. Que nós ficamos tudo juntos no outro quarto. E aqui tem mais um... Mais uma varanda aqui. Mais um... Esqueci o nome disso aí. E aí o guarda-roupa. Então a casa tem três quartos. Toda mobiliada. E... Muito boa a casa. Vocês viram aí pessoal? Ela não é coisa de Deus. Esse apartamento maravilhoso. Nós arrendávamos ele por apenas 450 euros. Com tudo incluído. Internet. Todas as coisas que vocês viram aí na casa. Tudo incluído. Então hoje. Está muito difícil de encontrar. Esse tipo de apartamento. Porém. Deus ainda faz coisas extraordinárias. Você acredita que esses dias. A dona do apartamento me procurou. Dizendo assim. Olha o apartamento. Vai... Vai estar liberado. E eu gostaria de encontrar pessoas como vocês. Para morar aqui no apartamento. Aí eu perguntei para ela. Quanto seria o aluguel e o arrendamento. Ela disse que seria o mesmo valor. Agora eu creio que uns três, quatro meses atrás. O arrendamento vai ser 450 euros. Eu fiz melhorias no apartamento. Eu gostaria de colocar pessoas boas nesse apartamento. Você não pode me indicar? Então eu conheci um amigo lá em Leiria. Falei para ele se ele conhecia alguma pessoa bacana, boa para apresentar para a dona do apartamento. Eu passei o telefone dela para ele. E eles então conversaram. Enfim. Resumindo a história. Um casal de brasileiros. Arrendaram o mesmo apartamento onde nós morávamos. Esse que vocês viram aí no vídeo. Pelos mesmos 450 euros. A dona do apartamento não pediu arrendamentos adiantados e nem fiadores. De verdade essa mulher é uma mulher muito especial. Uma mulher muito de Deus. Que abençoou muito a nossa vida e tem abençoado a vida de outras pessoas. Nós vemos muito, infelizmente, pessoas más em todos os lugares do mundo. Mas também nós vemos muitas pessoas boas em muitos lugares do mundo. Um dos segredos é nós estarmos sempre em contato com Deus. Em contato com o dono de todas as coisas. Porque tudo aquilo que nos é necessário. Ele vai acrescentar e vai nos dar. Beleza? Então esse foi mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer continuar recebendo dicas sobre Portugal e sobre imigração. Se inscreva. Deixe seu like. E comente aí embaixo como estão hoje os arrendamentos em Portugal. Um abraço. Que Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.